Os homens, os meninos, mas o preconceito e o desconhecimento ainda são barreiras para a prevenção de certos grupos Ainda é barreira para os homens que teve que sair um vídeo de Antônio Fagundes Mandando liberar para o médico para fazer o exame Porque o pessoal ainda tem esse negócio na cabeça Vai lá no médico e depois vai mudar a orientação sexual por causa desse exame Pois é, tem um preconceito no público hétero em geral, imagine para alguns grupos Exemplo das mulheres transgêneros, Patriota está aqui com a gente Muito bem, porque é mais difícil para esse grupo ter acesso à prevenção Oi Renata, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade Para esse público ainda existe um tabu até pelo receio da discriminação, do preconceito Do atendimento por profissionais adequados Mas é um público que também deve se cuidar Tomar os cuidados com a saúde relacionados ao câncer de próstata A prevenção do câncer de próstata A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a Kelly Pessoa Ela é coordenadora do curso de enfermagem da Uni Nassau Caruaru Kelly, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade Nós até conversávamos aqui antes de entrar no ar Que por exemplo, para pessoas que fazem a cirurgia de redesignização sexual Elas continuam possuindo a próstata, né Kelly? Então, precisa tomar os cuidados, né? Bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade Bom dia Veja, o novembro azul, né? É recente, que ele é de 2008 Começou na Austrália e para o Brasil só em 2008 Ele é rodeado de preconceitos de uma forma geral Mesmo da população cis Ou seja, mesmo dos homens que nascem homens e se veem como os homens Ele é rodeado de preconceitos Imaginem para a população trans Aqueles que nascem homens e se veem mulheres Que mesmo depois da cirurgia de ressignificação Ou mesmo da cirurgia de mudança de sexo Ele permanece com a próstata E nem todos têm acesso a essa cirurgia E aí o câncer de próstata E aí o novembro azul é um chamamento de atenção para as doenças da próstata Especialmente o câncer de próstata para a detecção precoce Aí essa população permanece tendo próstata Então ela está sujeita aos mesmos riscos do câncer de próstata Que a demais população Existe essa desconfiança se essas terapias de reposição hormonal E alterar o índice de câncer de próstata Entre a população trans não altera O risco permanece sendo o mesmo E a dificuldade maior é que enquanto os homens morrem de medo de procurar Os homens cis morrem de medo de procurar o serviço por causa do toque retal A população trans morre também de medo de procurar os serviços nesse momento Não é contemplada na maioria das vezes Por uma questão de discriminação mesmo E aí se é uma pessoa realmente um travesti Que se veste como mulher Ou trans que faz terapia de reposição hormonal Para parecer como uma mulher Ele não vai se sentir confortável Nesse atendimento de uma política voltada para a saúde do homem Onde a grande maioria das pessoas que estão lá para ser atendidas São homens cis Para esse público, a partir de qual idade já é importante buscar o atendimento médico O urologista Começar a fazer esse trabalho de prevenção Veja, ele faz parte da população geral Dentro dos riscos E aí a população geral é preconizada pelo Ministério da Saúde E pela Sociedade Brasileira de Urologia Que seja a partir de 50 anos Essa procura do rastreamento A detecção precoce desse câncer de próstata E se você tiver uma história familiar Ou alguma situação de risco A partir de 45 anos Você procura Procura os exames Durante muito tempo você trabalhou acima de 40 anos Mas atualmente você já busca O rastreio a partir de 50 anos E 45 para as populações que tem Geneticamente São predisponíveis Como alguém na família Que teve Pessoas parentes de primeiro grau Com câncer de próstata E aí Quanto mais cedo Vem o diagnóstico da doença Maiores são as chances de cura De um tratamento eficaz É sim Toda doença detectada no início Ela tem um tratamento Menos invasivo E com a maior possibilidade De redução Com maior qualidade de vida Para a pessoa Que hoje em dia a gente não diz Que é cura de câncer A gente diz que é o controle de câncer Aí com essa maior Qualidade de vida E a pessoa pode permanecer anos O câncer de próstata Tem o crescimento lento E assim Nem todas as vezes Ele é sintomático Ou seja Nem todas as vezes A pessoa que tem alguma alteração Na próstata Vai ter aqueles sintomas urinários Que é o que chama a atenção Às vezes Esses sintomas urinários Vêm por uma infecção urinária Ou por um crescimento Da próstata Que é uma hiperplasia benigna Que acontece com a maioria dos homens De acordo com a idade Quanto mais idoso Mas a próstata tende a crescer Então nem todo câncer É sintomático Por isso que a detecção precoce Mesmo sem sintomas É importante E dentro da população LGBTQI E suas denominações Que seja Que essa população Tem um atendimento Diferencial e inclusivo Para que a gente Garanta de fato Um SUS universal Que atenda Toda a população Independente De sua situação De gênero Ou situações De uma forma geral Perfeito Obrigado pelas informações Conversamos com Kelly Pessoa Coordenadora do curso De enfermagem Aqui da Uninasal Caruaru Importante Que todo mundo Se proteja Todo mundo faça Os exames De rotina Porque quanto mais cedo A doença é diagnosticada Maiores são as chances De cura Renata Obrigada patriota 8 horas e 21 minutos